Olha aí gente, bom dia, olha aí a princesinha que chegou aqui agora Olha aí gente, bem direitinho Acaba manda assim porque sabe que o menino tem talento, deixa ela nova de novo Mostrar aqui cada detalhe pra vocês, olha aí O fio mais pode não ficar boa aqui, enquanto pega o sol lá na frente, olha aqui parece que tem um rim Olha aí menino, tá um pouco mais limpo só onde ele rim em cima, olha esse tanque Acaba aqui, pegou pesado no raliço no final de semana Tá menino, deixa ela 100% original de novo Olha aí, assim é que eu gosto, se estiver assim pode mandar pra cá que é melhor uma assim do que uma só empoeirada Valeu galera, vou lavar ela aqui, quando ela estiver lavar e serada, volto com vocês Galera eu voltei, o fio ainda tá molhado aí, terminei agora Lavei, inserei, a bandeira preta ficou preta e o vermelho ficou vermelho e o branco ficou branco E aí galera, eu voltei, desculpei ter um probleminha aqui, mas já resolvi Aí galera, eu lavei né, deixei bem enceradinha Olha aqui, aqui merece seu like Se inscreva no meu canal E vamos bater a meta dos 500 inscritos Bora lá né Vocês se lembram como é que ela tava, bem detalhada né Olha aí galera, cadê aquele motor encardido com aquela roupa de ceroto que tem aí O farol tá dando pra ver né, tá dando pra ver direitinho Olha aí Mostra aqui o detalhe bem devagarzinho, viu Pra você ver que não tem Não tem erro Olha aí, aquele motor aí que era encardido, sujo Que ela é nova, mas tá encardindo um pouquinho né E não arranca tudo Que o rapazinho aqui gosta de rali A motona dele é uma 230 Olha aí Aqui né, que tinha tipo um ninho, cadê E olha aí dentro como ficou maravilhosa Show né galera Pera aí, merece seu like Se inscreva no meu canal Se não for inscrito E se você que é inscrito no meu canal Mora aqui na minha região Tiver moto pra lavar Pode trazer E você viu como é que essa daqui tava E como é que ela tá né Valeu aí E é nóis mesmo